Uma motivação quase que particular de São Paulo, que é o seu paulista assim, mas sou combativo, sindicalista aposentado, inclusive, pela antiga corrente sindical classista, trabalhei na sindicatura universitária de São Paulo por muito tempo, né? Sempre tive, já tinha umas cadeias aí nos meus 58 anos. Mas eu estou aqui mais para dar um testemunho da força, da força, se é que eu posso dizer força, dessa tal da Rio Grupo. Eu me aposentei, fui trabalhar de motorista na editora Grupo em São Paulo. Então eu acompanhava todos os jornalistas da revista Época, e o que eu assistia? Eu transportava repórteres, transportava chefes de redação, e às vésperas eu vi várias reuniões da mídia da revista Época, simplesmente tramando-o para levantar a... 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 a candidata, a outra... não falo da pergunta. Marina, veja bem, a técnica e engenharia do mal. Deram três capas da época para Marina, que só Marina conseguia bater na Dilma. Só Marina conseguia tirar a volta da Dilma, mas não para ganhar, para enfraquecê-la e fortalecer a Época. Me dá até reprindo de pensar a capacidade desse povo de tramar. Isso é uma engenharia, eles fazem, não fazem absolutamente nada que não seja alguma intenção, né? Se você vê o negócio da Globo, você tem uma coisa ali que tá... Se tiver um jangulo no outro, tá alguma coisa errada. Tá alguma coisa errada. Eu passei mais com a DCC, que foi o meu último trabalho lá, que foi demitido, lógico. Porque eu bati a boca até com o redator dentro do carro, cara, foi por isso que tá... Então acabei só... acabei praticamente sendo demitido. Mas o mais importante que eu acho que, diretamente, nosso presidente Lula, foi a questão dos subsídios para quem... para o agricultor, para o pequeno empresário, a destinação. Se temos um déficit primário hoje, é um déficit direcionado para a batalizaria do Brasil. Não é um déficit direcionado para a FESP lá em São Paulo, para aquela elite nojenta. É uma elite nojenta. Eu sou paulista, mas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem uma elite nojenta, preconceituosa. Sou paulista, não tenho verdade de ser paulista, não. E me digo mais, me digo mais, o Lula, infelizmente, meus companheiros, nunca veio a uma eleição na cidade de São Paulo. Essa é uma realidade. Por causa dessa mata, essa mata que não quer dar absolutamente nada, que mamaram e cresceram durante 500 anos, mamaram os subsídios do nosso soma, do dinheiro do todo, do trabalhador. E hoje, quando nós temos um direcionamento, um outro direcionamento, é óbvio, teve seus percalços, toda a questão do déficit público, aumentou as nossas dívidas e a nossa credação diminuiu, mas o dinheiro tem sua direção para tentar suprir o déficit e a, como é que se diz, a dívida, a dívida que essa nação tinha para com o povo, principalmente o povo do Nordeste, e o povo do trabalhador, era uma dívida muito grande. O que nós assistimos, o governo do Partido dos Trabalhadores, com o Diânico Lula, foi isso, um novo direcionamento da importância e do que é importante. De que lado que nós estamos? Do lado do trabalhador. Isso é muito claro nos dois governos. Obrigado. Obrigado. Obrigada.